O Programa de Transparência de Renda Temporária Amparo terá a sétima parcela disponibilizada no aplicativo Caixa Tem, no valor de R$ 100,00, na próxima segunda-feira, dia 19, para cerca de 28 mil famílias de Rondônia. Conforme o calendário divulgado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, as CEAS poderão ser realizados transferências, pagamentos de boletos e compras. Os saques no dia 19 só serão efetuados para os que têm o número de identificação social UNIS com final 1. Para os que têm o NIS com final 2, o saque será disponibilizado dia 20, os de final 3, dia 21, os de final 4, dia 22, os de final 5, dia 23, os de final 6, dia 26, os de final 7, dia 27, os de final 8, dia 28, os de final 9, dia 29 e os de final 0, dia 30. A oitava parcela será disponibilizada no dia 18 de agosto e os saques poderão ser efetuados de 18 a 31, conforme no número final do NIS. A nona parcela será disponibilizada no dia 17 de setembro e os saques seguem até o dia 30, também com base no NIS. O Amparo foi criado em julho de 2020 e beneficiou cerca de 28 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família, com renda per capita familiar declarada no cadastro único de até R$ 89,00. Inicialmente, o complemento de renda pago pelo Estado era de R$ 200,00. Pelo aplicativo Caixa Tem, a sexta parcela do Amparo foi depositada em dezembro.